Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Sérgio, sou professor do Instituto Federal de Espírito Santo, trabalho com o PBL há mais ou menos 7 anos e também sou coordenador do LEDs, fui coordenador do LEDs por um bom tempo e também estou aqui em projeto no LEDs, utilizando a metodologia PBL. Bem, como que a gente executa o projeto usando o PBL? Basicamente a gente faz um cronograma, os desenhos marcos de entrega e ao longo do projeto a gente vai verificando se o aluno conseguiu aprender sobre aquele conteúdo. E em cada execução, em cada marco de entrega, a gente revisa o cronograma junto com os alunos e junto com o cliente. É importante que o projeto no PBL, que o nosso estilo que a gente faz, é usar uma empresa, usar clientes reais, tenha um cliente. Por que isso? Porque dessa forma a gente consegue tirar a carga de quem está cobrando sobre o conteúdo ou projeto do professor e passa para o aluno, passa para o cliente. Então é importante ter um cliente e também ter outra coisa. Tendo um cliente, tendo um problema de verdade, o aluno vê sentido no conteúdo, então ele vê significado no que ele está aprendendo. Bem, durante a execução, a gente vai definir os marcos de entrega, a gente utiliza Scrum para fazer isso, as ideologias ágeis, e para cada entrega a gente verifica se foi adequado ou não o que foi prometido. Então tem uma reunião com o cliente, onde o aluno expõe para o cliente o projeto, expõe os problemas, expõe quais são os próximos passos, depois de reúne com os alunos essa reunião de entrega. A gente faz uma reunião de retrospectiva, para o aluno falar o que foi bom, o que foi ruim, e quais seriam as boas práticas, por sinal, para continuar com o projeto. As boas práticas vão ser assumidas para continuar com o projeto. E o aluno, o professor, junto com os alunos, valida o conhecimento. Como que é de valido o conhecimento? A gente pede para ele que mostre algum artefato, algum código, um relatório, algo que foi produzido, que comprove que ele aprendeu e se discute em cima disso. Caso não fique satisfatório, ou seja, você percebe que o aluno não aprendeu ainda muita coisa, então ele vai ter chances ao longo do projeto para poder validar esse conhecimento. O professor fala, cara, você não está bom nisso, você não está bom naquilo, então vale a pena você correr atrás desse conteúdo aqui, para indicar o link. Uma coisa importante também, quando a gente trabalha com PBL, que tem que ficar sinalizado, é o seguinte, é impossível todos os alunos aprenderem o mesmo conteúdo de maneira igual. Não tem como. Então, o papel do professor é aprender a ver qual conteúdo, ou qual parte da disciplina o aluno vai melhor. Porque quando você trabalha em grupo, é comum que cada um pegue uma parte e se desenvolva melhor naquela parte do conteúdo. Então é bom o professor começar a fazer uma avaliação individual sobre cada um ali, pesando a avaliação para cada caso. Eu sei que é difícil fazer isso, mas o resultado é muito bom no final. Outra coisa que a gente faz também é fazer um diário de bordo. Durante o projeto, o aluno escreve um diário de bordo com as dificuldades, que isso ajuda o professor a analisar qual a dificuldade do grupo e da pessoa, e com isso fazer um diário de bordo com o melhor do projeto e do conteúdo. Tudo bem? E outra dica que eu ia falar é a seguinte, vou falar do latim aqui, novo normal. Em PBL é bom você avaliar a jornada do aprendizado, não somente o que foi produzido no final, porque a jornada vai fazer o aluno melhorar a cada feedback que você der. Então cada marca do projeto é uma oportunidade para dar um feedback de melhoria para o aluno. Então você pode ver que o aluno, quando você botou uma nota nele, ele pode sair de 3 para 10 no final do projeto, porque durante a jornada ele foi recebendo feedbacks e com esse feedback ele foi melhorando. E é isso pessoal, qualquer dúvida, estamos aqui. Tchau, tchau.